A Pagão atinge oito estados e o Distrito Federal. As distribuidoras de energia cortaram o fornecimento a mando do Operador Nacional do Sistema ONS. O órgão federal informou que a medida foi necessária para evitar um colapso no horário de pico. A luz acabou por volta das três da tarde em São Paulo. O metrô passou a circular com velocidade reduzida e logo depois as estações Luz e República ficaram às escuras. Os passageiros de uma das composições não aguentaram o calor e preferiram andar pelos trilhos até a estação mais próxima. O problema se repetiu em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, a usina nuclear de Angra foi desligada por medida de segurança. Em Goiânia, a queda de energia aconteceu nos bairros da região sul, onde semáforos apagaram e deixaram o trânsito tumultuado em algumas avenidas. Em todos os casos, as distribuidoras informaram que foram orientadas pelo Operador Nacional do Sistema, órgão do governo federal, a reduzir o fornecimento, preservando as áreas que ficam perto dos hospitais. Marco Antônio Vila, boa noite. Esta será a energia de 2015, apagão e aumento de impostos? Esse 2015 vai ser maravilhoso e tal. Só espero que o Santos não caia para a Série B, mas é, porque também a situação está preocupante lá na Vila Belmiro. Agora, é uma tragédia, né? Eu acho, o que chama atenção isso é a primeira falta de investimento, né? Não há investimento, é bem feito na área da produção de energia. Nós não temos uma política energética e não é de hoje, faz bastante tempo. Por outro lado, as linhas de transmissão, os especialistas dizem que também não há investimento nas linhas de transmissão. E por outro lado, é muito estranho, por alguém que eu não conheço, não sou especializado no assunto, eu, tal qual o ministro, só sei acender e apagar o interruptor, porque o ministro sabe isso, eu também sei. Portanto, nós não entendemos nada, nem ele, nem eu. Mas tem coisas que são óbvias. Tem a ver um tipo de aviso, né? Ao menos há um tempo, há uma meia hora, alguma coisa que permita as pessoas se adequarem a uma tragédia tão grande como é ficar sem eletricidade. Basta ver a questão de metrô, basta ver a questão de hospitais, etc, etc, etc. Então, parece que nós estamos em uma situação muito grave, nós já falamos tantas vezes aqui em relação à infraestrutura, em relação à geração de energia, esse apagão mostra, em um país crescendo zero, hein? Imagina se o país crescesse 3, 4% ao ano. Aito Soares, boa noite. Boa noite, William, boa noite. Um pico de energia à tarde foi, gerou tudo isso, esse apagão. Não dá para prever que nós não teremos, que vai ser um período de seca, ou o Brasil não fez o dever de casa antes, ou isso é normal? Eu imagino um apagão causado por forças da natureza, né? Um grande, sei lá, uma grande intempérie, uma chuva, etc, faz um apagão, desliga-se, por exemplo. Agora, um apagão planejado, como esse, deliberado, tinha que ser precedido de medidas acautelatórias. Pelo que eu vi na matéria aí, pelo menos nas áreas, ao redor dos hospitais, foi recomendado que não se fizesse o apagão. Eu não sei se é possível isso. Como é possível desligar uma chave ao redor dos hospitais e manter o apagão em todas as áreas? Agora, a justificativa. Qual foi a justificativa? O que eles disseram para justificar esse apagão? Que ia haver o colapso? O apagão foi de quantos minutos? Na verdade, ia ter uma sobrecarga às três horas da tarde, por volta às três horas da tarde, e aí gerou uma diminuição no fornecimento de energia, né? Segundo a ONS. Então, seria a causa e seria a sobrecarga. Isso. Então, foi uma providência acautelatória, para evitar o mal maior. Olha, nós só temos que acreditar nisso, porque outra razão não existe. Eu vou fingir que estou acreditando e que tudo isso não faz parte de uma desorganização do sistema provocada pela má gestão. Olha, o Tiago dos Santos aqui pelo Facebook. Não foi ontem que o ministro disse que não teríamos apagão deste ano? Foi, foi. Ele não tem memória. 24 horas no Brasil é uma eternidade. O Brasil empurrou demais os problemas e chega uma hora que a conta vem. O apagão é apenas o começo do iceberg. Não pode ser assim também? Estão pessimista ou esse ano não? Não, não. Está tudo muito bem. Eu acho que o país está muito bom. Papai Noel vai chegar, coelhinho. Nós estamos num país maravilhoso. Descoberto por Cabral. Tudo é bom. Abençoado por Deus. E bonito por natureza, etc. Isso significa o quê? Desastre administrativo. Incompetência. Nós tivemos o Lobão. Edson Lobão. Não se esqueça. Saiu dia 1º de janeiro. O Edson Lobão não consegue bater palma e andar ao mesmo tempo. Esse senhor foi ministro da Asimilandia durante anos, anos e anos. Porque era controlado o ministério por José Sarney, que usa isso daí para o enriquecimento da família. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Em suma, você tem uma estrutura no setor elétrico de corrupção. E o petrolão, quando chegar no setor elétrico, o petrolão como metáfora, quando chegar no setor elétrico, a corrupção tem preço. O preço foi o que aconteceu hoje. Mas, William, eu acho que nós temos uma situação diferenciada agora com essa crise seca, que diminuiu o potencial das usinas hidrelétricas e diminuiu o potencial de produção de energia elétrica. Isso é uma realidade. Não pode ser negado. Ora, por que não se anuncia que a coisa está caminhando para isso, para que a sociedade fique prevenida do que pode vir a acontecer? Se eu estivesse sabendo hoje de manhã que, a partir da tarde, o meu escritório podia ficar sem luz, ia providenciar que os trabalhos feitos em computador, as coisas todas, fossem vés na parte da manhã. E esperava à tarde, a hora que vivesse esse apagão. Mas isso que eu não admito. Quer dizer, não se dá a opinião pública, uma satisfação, uma informação, a surpresa, né? Imagina os transtornos dentro daquele metrô que as pessoas saíram pelos trisos de aba 4. Só para encerrar aqui, a Maria Madalena Umi está falando aqui, não houve apagão, poupe a nossa inteligência. Não houve? Não houve. É, segundo ela, não houve. É, houve uma... Uma queda de energia. Houve uma queda de energia. Também não tem problema de água ou um problema hídrico. A gente vai escolhendo, você não está com fome, mas com o estômago vazio. Ou ausência de alimentos sólidos. A gente vai trocando, né?